Olá! Nesta videoaula, vamos ver como construir uma atividade e disponibilizá-la no site oficial do GeoGebra. Mas primeiro, se você ainda não está inscrito em nosso canal, clique em inscrever-se. Caso o conteúdo apresentado neste vídeo tenha sido útil para você, deixe sua curtida. Assim você dá visibilidade para o canal e apoia o projeto do curso de GeoGebra, que vem ao longo de anos capacitando gratuitamente professores de matemática de todo o Brasil no uso desse importante software educacional. Olá, pessoal! Vamos ver, então, como é que a gente cria uma atividade e posta ela no site do GeoGebra para disponibilizar para outras pessoas. Então, é claro, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site oficial do GeoGebra, geogebra.org e depois você precisa estar logado, quer dizer, você vai ter que clicar aqui em entrar no sistema. Então, clicando aqui, vai se abrir esta caixa de diálogo pedindo seu nome de usuário e sua senha. Se você não tiver, você vai ter que criar uma conta, ok? Tem um outro vídeo que mostra como criar uma conta aqui no canal. A gente deixa o link para esse vídeo na descrição. Então, vamos colocar aqui o nome do usuário e a senha. Feito isso, basta, então, clicar em entrar no sistema. Pronto! Uma vez que você esteja logado, deve aparecer aqui no canto superior direito ou a sua foto, caso você tenha colocado uma foto no seu perfil, ou então, provavelmente, a letra inicial do seu nome de usuário. Vamos, então, agora, clicar em materiais didáticos. Ele carrega a página, onde vão estar disponíveis várias atividades. Clique, então, em seus materiais. Caso você tenha atividades postadas no site, elas vão aparecer aqui. Se não, isso aqui vai aparecer vazio, tá, gente? Clique, então, agora, aqui onde aparece o sinal de mais escrito aqui, ó, create, que significa criar, né? E aí, vai em atividade. Vai ser aberta, então, uma página, onde você vai poder construir sua atividade. A primeira coisa que você tem que fazer é dar um título para sua atividade. Por exemplo, funções quadráticas. Uma vez que você tenha dado título para sua atividade, você vai começar a incluir elementos. Vejam que os elementos que você pode incluir são texto, uma construção do GeoGebra, você pode incluir uma página da web dentro da sua atividade, questão, você pode incluir uma questão, um vídeo, uma imagem ou, ainda, um arquivo PDF. Nessa vídeo-aula, a gente vai mostrar como é que você inclui uma construção do GeoGebra, tá bem? Os outros itens aqui, nós vamos trabalhar eles em outra vídeo-aula, tá legal? Então, vamos clicar aqui no item GeoGebra, né? Vamos incluir uma construção. Ele abre essa caixa de diálogo aqui. E veja que tem três opções aqui, olha, Procurar Applet, Enviar Applet e Criar Applet. Eu vou mostrar para vocês o que é que significa cada uma delas. A primeira, Procurar Applet, é para você procurar uma construção sua ou não para incluir na sua atividade. Então, não precisa ser uma construção sua. Então, por exemplo, a gente pode pôr o próprio título da atividade aqui, funções quadráticas, né? Para ver o que é que ele traz para a gente. A gente vai pesquisar atividades que já existem, já estão prontas no site do GeoGebra. Ele pegou uma construção minha aqui, gráfico de funções, né? Estudo sinal de funções quadráticas, por exemplo. Vamos pegar essa daqui. E a gente clica aqui em Incluir. Então, o que é que acontece? Ele incluiu, você vê aqui, a construção que eu cliquei, que era de outra pessoa, né? Notem que ele está dando aqui uma mensagem, olha. Você escolheu um tamanho muito grande que pode dificultar o uso do Applet em computadores com telas pequenas. Por favor, considere modificar o tamanho do seu Applet. Então, em geral, um tamanho bom é de 700 por 500. Como é que eu modifico esse tamanho? Eu venho aqui em Configurações Avançadas, tá? E aqui tem Largura e Altura. Então, eu vou deixar a largura 700 e a altura eu vou mudar para 500, tá? Aí já fica num tamanho que ele retira aquela mensagem, né? Ele já considera esse tamanho um tamanho adequado, esse tamanho de 700 por 500, tá? Para a gente excluir uma atividade que a gente postou, a gente vem aqui no cantinho, nessa lixeirinha e clica, tá? Então, eu vou apagar e vou novamente aqui em GeoGebra, né? Para incluir uma construção. Só que agora eu não vou aqui procurar uma atividade que já esteja pronta no site do GeoGebra. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em Enviar Applet. Quando eu clico em Enviar Applet, ele pede para eu escolher um arquivo. Então, eu vou agora procurar um arquivo do meu computador. Então, essa opção Enviar Applet é para você buscar na sua máquina, no seu computador, um arquivo que você já preparou antes para você postar aqui no site. Então, quando eu clicar aqui em Escolher um arquivo, ele abre essa caixa de diálogo e aí você vai procurar, olha aqui os documentos, você vai procurar onde está o arquivo que você quer trabalhar. Então, aqui tem um arquivo, olha, Função Quadrática, né? Na forma canônica tem Função Quadrática. Eu vou clicar nesse aqui, Função Quadrática e vou abrir. Olha aí, ele abriu. Novamente, aquela mensagem lá com problema com tamanho aqui, né? Que tem que ser ajeitado, tá? Não vou mexer, vou apagar e mostrar para vocês agora aquela terceira opção. GeoGebra. Bem, agora eu vou aqui em Criar Applet. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Ele vai abrir, quando eu clicar em Criar Applet, ele vai perguntar qual é o Applet que eu quero usar para criar a minha construção. Então, eu vou trabalhar online para criar a minha construção. Então, aqui, por exemplo, eu vou clicar em Gráfico e aí eu vou... Eu quero um gráfico de uma Função Quadrática, eu vou digitar aqui a forma da Função Quadrática. Tem algumas funções como a Função Quadrática que ele gera os Controles Deslizantes automaticamente, né? Então, vou dar Enter aqui, ó. Ele gerou os Controles Deslizantes A, B e C que se eu manipular, eu manipulo a minha... O gráfico aqui da minha Função Quadrática, que é uma parábola, né? Tá? Então, e aqui ele vai me mostrando os valores, né? Associados a esses Controles Deslizantes. Então, eu vou clicar agora em Feito. Olha aí, e agora, como eu construí no próprio site, ele já deixa no tamanho padrão aqui, ó. 700 por 500. Estão vendo? É importante, então, gravar a construção. Todas as modificações foram gravadas, ele avisa. E aí, você vem aqui, olha. Em Configurações da Construção, se você quiser substituir essa imagem que ele põe por padrão, né? Você pode ter uma imagem do seu computador e que você achar mais adequada para essa atividade. Fazer uma descrição da atividade. Dizer qual é o público-alvo, por exemplo. Limitar aqui, ó. Colocar de 14 anos em diante, né? Ok. Outro ponto importante são as palavras-chave, né? Se você quer que sua construção seja encontrada por usuários do GeoGebra no site, né? Você tem que colocar palavras-chave que permitam isso. Por exemplo, aqui, se eu for digitar aqui, ó. Função... Ó, já me dá uma opção aqui. Função segundo grau, né? Ou então, função quadrática, né? Vamos colocar aqui. Função quadrática, olha aí a opção. Quanto mais palavras você puser, melhor facilita a busca, né? Que a sua construção seja encontrada. Ainda não é possível, nesse momento, mudar a visibilidade aqui para público. Ele não permite ainda, né? Você pode deixar particular ou compartilhado com o Nick. Vamos deixar compartilhado com o Nick. Ok? E... Você pode ainda vir aqui em editar, né? Configurações avançadas, caso não esteja aparecendo. E aí você pode exibir barra de menus, por exemplo. Ó, agora está aparecendo aqui a barra de ferramentas e a barra de menus, que antes não estavam aparecendo. Você vem aqui nessas opções e diz o que é que você quer que fique exibido ou não para quem for usar a sua construção, tá? Então, aí a gente... Isso aqui a gente aprende mesmo explorando. É bem simples. E aí vamos clicar aqui em feito. Agora, basta gravar e fechar. Pronto. Olha aí. Agora, ele já está exibindo aí a sua atividade de funções quadráticas, mas você quer tornar essa atividade pública, né? Então, você vem aqui, clica nos três pontos verticais e tem a opção aqui, ó, Publish, que é para tornar pública. Se você clicar aqui, ó, ele vai te pedir para adicionar alguns detalhes, adicionar uma descrição que a gente não fez lá, né? Senão ela estaria aparecendo aqui. Um tópico, você pode, por exemplo, procurar aqui o tópico função quadrática, olha aqui, ele tem esse tópico função quadrática, né? Aí a categoria, será que é um jogo? Será que é uma coleção? Não, uma classe, uma aula, né? E aí você clica em Publish para tornar pública. Mudou o status, agora aqui está público. e clicando novamente aqui nos três pontos, nós temos a opção aqui, ó, Compartilhar. E aí você copia esse link e manda num grupo do WhatsApp dos seus alunos, por exemplo, ou vem aqui, clica no Google Classroom, procura uma das suas salas de aula lá no Google Classroom e digita algumas instruções do seu aluno e atribui a atividade, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem os seus comentários, postem aí suas dúvidas. Um abraço, até o próximo. Tchau.